Oitocentas vagas de emprego direto estão disponíveis no entreposto de fiscalização e comercialização da madeira localizada em Caçoneca, município de Colibengo, província de Luanda. É um primeiro grande benefício, vai tirar muita gente do desemprego, primeiro, e isso é econômico. Tecnicamente também o país ganha, o ministério ou o órgão de tutela que velha sobre a gestão dos recursos florestais ganha, porque aqui nós teremos todos os intervenientes que fazem parte do processo da exportação. Em vez de os exportadores fazerem aquele vai e vem em vários órgãos onde tratam a tramitação dos processos de exportação, terão essa tramitação feita em um só sítio e vai se economizar muito tempo. A celeridade também. O diretor-adjunto para a área técnica do Instituto de Desenvolvimento Florestal, Matheus Simão André, falava nesta terça-feira, no final da visita efetuada no entreposto pelo secretário de Estado da Agricultura para as Florestas, André de Moda. Explicou que com o funcionamento desse entreposto, os exportadores terão um trabalho facilitado porque toda a tramitação documental será no mesmo local. A administradora da Administração Geral Tributária AGT, Conceição Matos, ressaltou a importância do entreposto. A questão aqui é a concentração, quer dizer, nós vamos deixar de fazer operações dispersas pelo país e vamos fazer neste tipo de infraestruturas. O entreposto está num espaço de 26 hectares para uma capacidade de 10 mil contentores a área.